Galaxy Max HZ, esse é o app que permite você configurar a taxa de atualização da tela do seu smartphone e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que funciona todos os detalhes Fala rapaziada, seja bem vindo aqui no nosso canal No vídeo passado eu mostrei como que instala o Galaxy Max HZ Se você não viu o processo de instalação, o link está aí embaixo na descrição Eu vou pedir para você também deixar aquele joinha para a gente Mas vamos lá então para o nosso Galaxy Max HZ e ver como que ele funciona Processo de instalação, como eu falei, o link está aí embaixo Com o Galaxy Max HZ funcionando, a primeira opção que a gente tem aqui é a resolução de tela Aqui na resolução de tela, tanto o HD+, quanto o Full HD+, ou então essa outra opção aqui que é o Quad HD+. Tem essas opções, geralmente eu uso o Full HD, mas você quer economizar bateria, usa aí o HD+. Eu vou colocar aqui no Full HD, não precisa nem de aplicar porque já está com o padrão Se você colocar aqui, você precisa aplicar, aí ele vai aplicar o HD+. Voltando aqui, você pode ativar o atalho Ativou o atalho aqui, quando você descer e acessar o painel, você tem a opção Full HD Clicou aqui, aí você pode trocar facilmente Voltando aqui para o aplicativo, aqui começa a coisa a ficar interessante Como a opção aqui do padrão, ele vai ativar 60 Hz Eu vou até marcar aqui uma opção que é interessante, que é o monitor de taxa de atualização Quando você marca ele, aqui em cima fica a notificação Deixa eu tirar essas aqui, que aí vai ficar marcando aqui para ver Olha só, 60 Hz Tudo que você fizer, a sua tela vai estar em 60 Hz Eu vou pular essa opção do meio, que é a opção mais interessante Mas eu já volto nela, tá? Eu vou clicar aqui em alta Aquela opção de em alta, quando eu clico aqui em taxa de atualização padrão Ele vai manter 120 Hz E olha só que legal, vou mostrar aqui Foca, 120 Hz Estão vendo aqui, 120 Hz Então tudo que você fizer aqui no seu smartphone Ele vai estar fixado em 120 Hz Eu posso também marcar aqui no atalho Clicou aqui, eu tenho o atalho aqui também Olha só, apareceu aqui para mim 120 Hz Interessante, né? Então no painel aqui você já tem o acesso rápido É só clicar aqui que ele te leva para essa opção Voltou aqui novamente Vou acessar o aplicativo de novo Agora sim a gente vai aqui para a parte do meio Que é a parte adaptativo Aqui na parte adaptativo Te dá várias opções de taxa de atualização Eu vou clicar aqui em taxa de atualização Ou padrão E olha só Ele já vem aqui marcado 24 Hz O mínimo E o máximo 120 Hz É aquilo que eu falei para vocês Se o seu smartphone for 60 Hz Aqui vai aparecer 60 Se for 120 Vai aparecer aqui igual ao meu, tá? Só que é o seguinte Aqui eu posso configurar Se eu quiser colocar aqui O modo de energia normal Aqui em cima está escrito Modo de energia normal Eu posso colocar aqui 96 Hz Ou então eu posso colocar aqui 60 Hz Então o que ele vai fazer? Quando você não estiver mexendo no seu smartphone Ele vai ficar no 24 Hz Quando você começa a mexer Ele vai para 60 Hz Só que o meu aplicativo aqui Ele está dando um probleminha Acredito que isso não vai acontecer no seu Mas se acontecer comenta aí Eu vou deixar aqui no mínimo 10, tá? Vou deixar aqui no mínimo 10 Vou mostrar aqui de perto, ó 10, ó A taxa de atualização da tela Porque eu não estou mexendo Agora se eu encostar aqui, ó Ela vai para 60 Se eu quiser 120 Eu marco aqui Ele vai para 120 Então aqui você consegue controlar O máximo da taxa de atualização Você consegue controlar o mínimo da taxa de atualização Como vocês estão vendo Ela está no 10 Encostou aqui na tela Ele vai para 120 E aqui embaixo tem o modo econômico de energia Quando você ativar o modo de energia E ele vai respeitar essa configuração Então eu vou deixar aqui, por exemplo Aqui no 60 Vou deixar aqui no 60 Quando o modo de energia estiver ativo no meu smartphone Ele vai chegar a 60 Hz Então ele vai fixar a 60 Hz Também tem a opção de bateria fraca Vou deixar aqui no mínimo E quando a bateria estiver fraca Eu vou deixar ele aqui, ó No 30 Hz Bom, agora eu vou fazer um teste para vocês na prática Eu vou colocar ele aqui, ó 30 Hz, gente Vou colocar 30 Hz Só para mostrar para vocês o negócio, ó Coloquei 30 Hz Só de fazer isso aqui Eu economizo bateria Porém Quando você acessar, por exemplo O Instagram Você vai ver Que ele vai ficar repicando Quando você desliza Entre as postagens Vai ficar tripidando assim, ó Tripidando Você vai sentir isso aí Você pode testar Faz o processo e você vai ver Que ele vai ficar tripidando Também aqui no Facebook A mesma coisa, né Quando você estiver passando Você vai sentir que ele está meio que tripidando E isso é a taxa de atualização da tela É só para você fazer o teste Que você vai ver Aí a diferença Então eu vou voltar aqui Está aqui, ó Configuração do aplicativo Eu vou deixar ele aqui mesmo 120 Hz Aí você faz a pergunta Então eu quero economizar bateria Então você coloca ele aqui, ó 60 E vai ficar limitado a 60 Hz Ah, Elton Mas eu quero que nos jogos Ele tenha 120 Hz Só nos jogos Tem como? Tem como, família Vai voltar aqui, ó E vai vir nessa opção, ó Configurações por aplicativo Marca aqui, ó Para poder ativar E procura aqui, ó O seu jogo Como por exemplo Eu tenho esse aqui, ó Esse jogo aqui Eu vou clicar nele E olha só que legal Eu vou marcar aqui Essa opção E por padrão Aqui na opção adaptativa Ele está marcando 120 e 24 Só que eu quero fixar ele No 120 Então eu vou colocar aqui, ó Fixed E ele vai clicar 120 E agora é só você salvar Você pode fazer isso Com qualquer aplicativo Do seu smartphone Interessante você fazer 120 Hz Nos jogos, né? Só para recapitular Vocês estão vendo aqui Que a tela está 10, ó 10 A taxa de atualização Está 10 Hz Porque eu estou mexendo, ó Se eu clicar aqui na tela Ele vai para 60 Porque eu configurei O máximo até 60 Hz E no jogo Eu configurei 120 Eu já deixei o jogo aqui Um jeito Para mostrar para vocês Está aqui o jogo Vou mostrar para vocês aqui O jogo já começou E olha só a taxa 120 De novo Olha lá 120 E fica aqui, ó Jogo mais fluido, né? Não é fluido Fica mais interessante aqui O jogo em 120 Hz Voltando aqui para o aplicativo Deixa eu sair aqui Senão eu vou ficar jogando, né? Vou fechar aqui Vou voltar aqui no aplicativo Novamente Para a gente finalizar Acredito que vocês já entenderam Como que funciona É aqui embaixo, ó Aqui embaixo Que é a opção da taxa de atualização Do Ion Display Quando você marca ela aqui Ele vai ficar a 24 Hz Que é isso aqui, né? Quando você está com a tela desligada Você clica Aparece aqui o Ion Display Ele vai ficar 45 Hz Que é 45 não 24 Hz E aqui para baixo Outras opções, né? Como por exemplo Proteger a bateria 80% Que é o carregamento, né? Você pode marcar aqui Para ele carregar 80% Modo de animação 90% Você pode marcar aqui, ó Também tem como você configurar A taxa de animação A taxa aqui de bateria Tanto que você quer Que ela carregue E o medidor de velocidade De internet Bom, família Então é isso Qualquer outra dúvida Que vocês tiveram Espero ter sido claro Aí na explicação Tentei ser O mais claro possível Mas se tiver qualquer dúvida Comenta aí Para instalar este aplicativo Como eu falei Você precisa assistir O outro vídeo Que o processo Para instalação dele Não é Como os outros processos, tá? É diferente Então assista aí o vídeo O link está na descrição Então é isso E até o próximo vídeo Fui, rapaziada